Já te falei que eu não vou dar moral Que hoje eu vou pegar geral Não tem bet, não tem regras que vai me impedir Tu se envolveu com o bonde do mal Se enganou, tu se deu mal Quem mandou tu terminar, agora eu vou partir Mas não é pra apanhar que eu não sou novela Hoje eu vou pro baile do Mandela Eu vou pro baile do Mandela Eu vou, vou tirar o som do paredão Onde as malandras se envelam E hasta com a placa no chão, no chão Eu vou pro baile do Mandela Eu vou, vou tirar o som do paredão E lá tem baile de favela Ela joga o popô no chão, no chão Eu vou pro baile do Mandela Eu vou, vou tirar o som do paredão Onde as malandras se envelam E hasta com a placa no chão, no chão, no chão Ah, 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 ah Onde o gênero é você que é meu beat? Ah, não Conferiu? Pode crer que explodiu Já te falei que eu não vou dar moral Que hoje eu vou pegar geral Não tem bet, não tem regras que vai me impedir Tu se envolveu com o bonde do mal Se enganou, tu se deu mal Quem mandou tu terminar Agora eu vou partir Mas não me acompanha que eu danço novela Hoje eu vou pro baile do Mandela Eu vou pro baile do Mandela Eu vou, vou tirar o som do paredão Onde as malandras se envelam E hasta com a placa no chão, no chão Eu vou pro baile do Mandela Eu vou, vou tirar o som do paredão Que lá tem baile de favela Ela joga o popô no chão, no chão Eu vou pro baile do Mandela Eu vou pro baile do Mandela Eu vou pro baile do Mandela Onde as malandras se envelam E hasta com a placa no chão, no chão, no chão Ahn... Oh que gêndo é você que é no beat? Ah não... Não conferiu? Bum! Podcank explodiu. Onde as malandras se envelam E rasta com a placa no chão, no chão Eu vou pro baile do Mandela, eu vou Vou tirar o som do paredão Que lá tem baile de favela Ela joga o popô no chão, no chão Eu vou pro baile do Mandela, eu vou Vou tirar o som do paredão